Música A experiência é o seguinte, eu preciso que vocês façam o mais rápido possível Colocar todas as bolinhas azuis e amarelas no balde azul e todas as outras cores no balde vermelho A dica mais rápida vai ganhar muitas bolinhas, tá bom? Um, dois, três e vai! Música Bom, agora vocês se entregam de serviço, agora vocês vão receber o creme, né? Então vai receber o creme, põe a mão pra frente e fecha o olho Todo mundo! Música 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 Não pode abrir! Espera! Música Não pode comer ainda, viu? Música Não é pra comer ainda, hein? Música 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 Você é menina, ele é menino Por isso você ganha o mérito As meninas, o que? Não tiveram medo E isso é justo? Não Por que? Porque Porque todos trabalharam o que? Iguais Todos trabalharam iguais Então não é justo As meninas ficaram com um copo E menos doce, não é? É pra dar o cheiro, né? Isso, mas depois A justiça foi feita, não foi? Sim, sim, né? Então aí todos Devem ganhar o que? Iguais Pelo trabalho feito Não importa Se seja menino Ou menina Não importa